Olá amigos, estamos de volta então, hoje é sabadão e eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu estou fazendo na oficina hoje, hoje eu estou na oficina, na minha oficina, tá certo? É uma oficina modesta e tal, tá bom? Então eu estou fazendo teste nesse soft start aqui, tá vendo? Soft start que é o SSW07 e também eu estava fazendo teste nesse aqui, que é um telemecanique, Outstar 48, tá? O que está acontecendo? Esse aqui está com o capacitor estourado, troquei, beleza, tá, partindo, só que tem um problema, ele está partindo o motor e entrando em falha, esse aqui também está fazendo a mesma coisa, entrando em falha e eu vou te mostrar o motivo, tá bom? Um dos motivos que está fazendo ele entrar em falha, mas outra coisa que eu quero mostrar a você em seguida é esse disjuntor aqui, estou desmontando esse disjuntor porque ele está estragado, ele não fica mais fixo, a sua alavanca de acionamento aqui, não fica mais fixo, tá bom? Então, você que está chegando agora, pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, é um canal de compartilhamento de conhecimento, informações sobre a área elétrica e eu gosto sempre de compartilhar com vocês alguma coisa que eu estou realizando, tá? Então, eu estou aqui preparando esse transformador também, ó, tá? É um autotransformador, ele está com seus cabos, ele é de 220 para 380 e vice-versa, tá certo? Ele é um autotransformador de 12.5, 12.5 KVA, tá? É um autotransformador, ó, 380 para 220 ou 220 para 380, beleza? Sua frequência é 60 Hz, tá? Olha a data de fabricação dele, 1 de 6 de 2006, tá? Beleza! Então, então você curta aí, comente, não é, em nossos vídeos, para que ele possa chegar, os outros colegas, os iniciantes, os estudantes, tá? De alguma forma, a gente poder estar passando alguma informação para vocês, olha aqui, ó, você está vendo aqui, ó, esse disjuntor, olha lá o que aconteceu com ele, Tá vendo aí, é o contato interno dele, olha lá, ó, ó, tá vendo como é que é o mecanismo dele? Olha aqui, ó, isso aqui, tá? Vou mostrar para você aqui, ó, 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 isso aqui é um bimetálico, tá? Isso aqui é uma, na verdade, é um, é uma lâmina, né, de cobre, tipo uma barrinha de cobre, Ela é enrolada nesse, nesse, tipo um ferrite aqui, né? Então, isso, isso acaba dilatando, alterando a sua, a sua posição quando ele aquece. Então, a, o que faz esse, esse disjuntor, é, desarmar, ou é, ou, curto-circuito ou sobrecorrente, duas situações, que vai fazer esse disjuntor desarmar, entrar em falha, curto-circuito, ou, ou sobrecorrente. É as duas situações, ele, ele só faz isso, ele não protege o comando, é um disjuntor de linha, tá vendo? Ó, tem, tá de sol aqui agora, ó, ele é um de linha, tem aqui o nome stack, certinho. Então, o disjuntor que tem aqui não é ruim, não, tá? Já utilizei, eu, eu utilizei todos os, todos os níveis dele já, os caixa moldada e tal. Só que aqui, ó, você tá vendo aqui, ó, não sei se você consegue observar, aqui, ó, o contato dele, Esse aqui é o fixo, esse aqui é o móvel, ó, quando eu mexo na chavinha aqui, olha lá, ó, ó, ele vai, ele vai fechar, ó. Ele teria que fechar, tá vendo, ó, ele não fecha, ele teria, ó, travou aqui também, ó, ele teria que fazer isso aqui, ó, 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 fechar ali, ó, ó. Pra dar, pra dar passagem desse terminal aqui, pra esse terminal aqui, tá certo? Então, essa aí é a situação que tá acontecendo com ele. Tô desmontando ele pra quê? Só pra mim tirar, na verdade eu não ia desmontar ele, eu só queria tirar essas duas travinhas aqui, ó, pra colocar nesse outro aqui, ó, tá? É usado, mas eu vou colocar aqui, ó, no auto transformador, tá certo? Só que ele tá sem as travas, ó, porque ele é um, é um disjuntor ousado, esse auto transformador é meu, e eu vou utilizar pra fazer teste de inversor de frequência de 380, que eu tinha um, e eu emprestei ele e queimou. O colega lá queimou ele. Agora eu tive que arrumar outro, né, pra poder fazer isso aqui, a câmera de explosão, ó, tá vendo? Você pode ver que ela tomou um, tomou uma arregaçada aí, ó, tá vendo, ó, isso aqui é pra quando der a explosão, ele não sair pra fora, toda aquela explosão de arco voltaico, né, ele fica, ele fica aqui, pode ver que tem algumas borrazinhas de, de, de cobra estourado, beleza? Beleza, ó, ele não fecha, ó, ó, não fecha esse, ó, não fecha lá, ó, esse também do meio não fecha, ó, até que ficou, ó, mas não tava fechando não, esse do meio aqui não tava fechando não, nem esse nem o outro, os três. Então o que acontece, ó lá, ó, viu, ó, 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 não sei se vai acontecer com o mesmo, ó, ele tá travando, ó, então ele tá desagregado, beleza. Mas o que eu quero aqui é isso aqui, ó, eu vou fazer um teste pra você aqui, tá, eu vou encerrar o vídeo, mais ou menos em sete minutos, pra você ver. Beleza? É isso aí, vou fechar o vídeo aqui, vou preparar aqui um esqueminha pra você e vou, deixa eu tirar esse negócio daqui, ó, vou preparar aqui, olha lá a minha chave lá, ó, tá vendo lá o meu quadro de partida? É aquele lá, ó, então, tá, aquele lá é estrela triângulo, beleza, testar motor, então vamos lá, ó, vou colocar o multímetro aqui, o alicate amperímetro aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar de uma forma que você consiga ler a tensão de entrada, pera lá, deixa eu colocar aqui e tal, de um jeito que você consiga ler a tensão de entrada. É muito rápido, você vai ver, você vai ver, a tensão, ela só pode cair 5%, no máximo, ou se cair mais que isso, compromete com o sistema, tá vendo aí, ó, ó lá, ó, eu vou ligar lá, a alimentação, tá, ó, tá, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, ó, beleza, ó, não sei se você vai conseguir ver, né, deixa eu tentar acomodar ele de uma forma aqui pra você, pra você ver, pera lá, ok, tudo feito na hora, não tem preparo não, ó lá, ó, ele não tá do jeito que eu quero ainda, eu vou subir ela e vou virar aqui pra ver se você consegue, se você consegue ver lá, ó, fica de olho na, na leitura aqui, ó, tá, se você não conseguir visualizar, pra você, você, o motor tá aqui, ó, ó, esse motor aqui, ó, tá, ele tá fechado em 380 pra ficar mais leve ainda, ó lá, ó, fechado em 380, motor aquele ali, agora vamos lá, ó, ó, deixei ali pra você ver, vamos, vamos fazer os testes pra você, pra você tirar o seu x aí, o x da questão, tá bom, bora lá, ó, vou fazer uma leitura aqui que não é inexistente, tá, aquilo ali é variação, não se preocupa não, ah, eu tenho que colocar em AC, coloquei em AC, beleza, fique atento na tensão, agora eu vou ligar aqui, deixa eu ver se o vídeo tá rodando, tá rodando, 8 minutos já, tá, vou ligar aqui, liguei, vou ligar aqui a soft start, beleza, beleza, eu vou fazer um teste pra você aqui, e vou dar partida nela, olha o que vai acontecer, hein, ó, 220, você tá lendo aí, né, ó lá, 220, 220.7 volts, vamos lá, eu vou partir o soft pra você ver, ó, ó, deixa eu partir aqui, é, ele é partido, parti ele em, ó, ele já deu o erro, né, tá em 220, mas no instante da partida, pra você ter ideia, ideia, o tempo de partida, ele está superior a essa falha, é, meus amigos, o que eu quero dizer pra vocês, o que eu quero mostrar pra vocês é esse grau de dificuldade que você tem em campo, tá, você vai encontrar muitos problemas de queda de tensão, desbalançamento de tensão, de, é, sobrecorrente, algumas, algumas coisas que vão fazer com que você venha usar a tua mente, pra você trabalhar, tá certo, fiz um teste pra você aí, quer que eu faça de novo, ó, o soft start tá em falha, vou mostrar a falha pra você, ó, 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 tá o sol quente agora, talvez não vai dar pra você ver, olha lá, ó, qual a falha que tá aí, erro 71, tá, tá, então, lá tá escrito, ou queda no nível de tensão, ou falha no bypass, se você não conseguiu visualizar, vou lhe mostrar de novo, 220 volts, deixa eu acertar aqui a câmera, 220 volts, deixa eu chegar um pouquinho pra cá, pra não cair, isso, de novo, vou testar de novo, vou testar de novo pra você ver, ó, vou tirar a falha, pronto, tirei a falha, testando, viu? Você que conseguiu visualizar isso aí, responde nos comentários, é, qual é a tensão, pra quanto foi a tensão, 170, 180 volts, e faz o cálculo pra ver quantos, quantos, quantos por cento a tensão caiu, quando a tensão cai, a eletrônica do soft start faz uma leitura, é, verificando que há uma, uma anormalidade, no contator não vai acontecer isso, porque o contator não consegue interpretar isso, mas o soft start, ou o inversor de frequência, foram preparados, pra esse tipo de aplicação, tá? Tá aí a informação que eu quis passar pra você, fala pra mim aí, qual, qual a tensão que você visualizou aí na queda aí, fala pra mim, né, e depois, a gente vai bater um papo, né, a gente vai bater aquele papo, pra ver se a gente consegue, é, dialogar sobre esses problemas, que isso é muito importante, depois eu vou gravar uma live, nós vamos debater um pouco, conversar um pouco, cada um coloca o seu grau de dificuldade, pra que a gente possa, é, se ajudando, vai que você encontre um problema desse, e como que você vai dar uma explicação pra diretoria, de uma empresa, do peso dos responsáveis, dos coordenadores de manutenção, supervisor de manutenção, engenharia da manutenção, engenharia mecânica ou elétrica, já que você é um profissional, que tem um nível inferior deles, eles que cobram respostas, e eles gostam de, há empresas que gostam de respostas detalhadas no papel, visualiza isso tudo, porque isso vai te fazer você ter um QI diferente em relação aos outros profissionais, se você fizer isso, ser aquela, aquela pessoa metódica, que gosta de anotar, que gosta de tirar conclusões, que gosta de, de pesquisar por que aconteceu aquilo, eu sou, eu sou dessa forma, poxa, por que que deu isso? vou, vou investigar, eu, eu posso ir numa empresa, resolver uma falha? vou, eu vou anotar aquela falha, e quero saber o que que eu posso fazer pra não acontecer aquela falha mais, e quais os motivos que aquela falha aconteceu, nesse momento da bancada aqui, é uma falha de queda de tensão, mas eu quero que você veja aí, pra quanto caiu a tensão, quero que você veja aí, quantos porcento que caiu, e quantos porcento deve cair, tá bom? nos encontramos na próxima, tamo junto!